Pessoas que foram demitidas por motivos estúpidos. O que aconteceu? Trabalhei em um call center de atendimento ao cliente para uma companhia de seguros. Uma cliente ligou e teve uma emergência médica, provavelmente um ataque cardíaco, mas não tenho certeza. Enquanto eu estava ao telefone com ela usei o telefone do cubículo vazio ao meu lado para ligar para o 911 e fiquei em ambas as linhas para ter certeza de que o EMS chegaria a ela. Foi demitido porque já demorei muito nas chamadas e isso foi excepcionalmente longo. Fiz uma chamada de saída não autorizada e dei as informações pessoais do cliente. Nome e endereço ao operador do 911. Fui demitido por esquecer meu cinto. Meu primeiro emprego eu trabalhava em um restaurante que ficava aproximadamente duas horas de ônibus. Tínhamos acabado de conseguir um novo gerente de loja que era durão. Um dia eu apareci sem cinto. Ele me pediu para voltar para casa e colocar um e depois voltar. Eu disse que levaria quatro horas então ele me demitiu. Fui demitido por causa do covid, mas meu supervisor e o RH fizeram questão de me dizer que queriam me demitir com causa porque meu supervisor não queria que eu trabalhasse lá. Eu não era um dos seus favoritos. Eu estava na empresa há cinco anos quase até o dia e eu tinha mais experiência do que meu supervisor. Conhecia todos os trabalhos no Amazon e era eficiente em todos eles. Tenho certeza de que minha supervisor inventou problemas sobre mim e enderezou as menores coisas para que ela tivesse um motivo para se livrar de mim. Esta não foi a primeira vez que ela fez isso e desde que eu fui embora houve cinco ou seis pessoas demitidas ou demitidas por causa dela, equivalente a quase metade das pessoas no total do Amazon. Quando eu tinha 14 anos eu trabalhava em uma loja de tempos na minha cidade natal. Eu só tinha o turno de sexta à noite mas cobri praticamente todos os outros turnos que as pessoas não podiam fazer. Então acabei fazendo três ou quatro extras por semana também. Eu também nunca cheguei atrasado. Este dia me pediram para cobrir o turno de alguém mais tarde naquele dia eu que concordei. No entanto meu pai realmente teve um derrame muito ruim não muito tempo depois. Tentei ligar para o proprietário o dia todo e não obtive resposta. Finalmente consegui falar com ele 20 minutos antes do meu turno explicando que não podia entrar porque meu pai estava no hospital e poderia morrer. Ele me demitiu na hora pois aparentemente eu não era confiável. Meu pai não morreu embora tenha ficado permanentemente inválido mas a loja de chips na verdade faliu pouco depois. Fui demitido por supostamente roubar caixas no meu dia de folga. Não respondi a um texto por 20 minutos durante minha folga no funeral do meu avô. Trabalhei em um cinema vendendo ingressos e vendi a maioria dos ingressos entre a equipe todas as noites o que não me dá nada em troca. O gerente não podia acreditar o quão eficiente eu era e tinha certeza de que estava fazendo algo suspeito. Então ele me demitiu. Fui contratado em meio período depois da escola em uma padaria para limpar e preparar as coisas para assar na manhã seguinte. Eles originalmente me disseram que esperavam que meu trabalho levasse cerca de 3 horas. Conseguia de forma confiável até 2 e meio, às vezes até levando apenas 2. Acabaram me demitindo porque disseram que demorei muito. Meu chefe me designou mais 5 artigos para escrever a cada semana. Todos de categorias que eu normalmente não me aprofundo. Perguntei a ele se isso viria com um salário um pouco mais alto e fui dispensado por perguntar. Esses 5 artigos levariam 10 horas extras por semana para serem concluídos. Isso aconteceu há 3 semanas. Fui gerente de projetos de uma construtora residencial nova na área. A empresa era de um estado diferente. Sou o primeiro funcionário a construir as primeiras casas para divisão. Naturalmente eles fazem muitas mudanças nos conjuntos de planos originais. É bastante comum que os planos não saiam do papel ou que a equipe de design queira mudar as coisas de qualquer maneira. Mas todas essas mudanças impactam o cronograma. Meu chefe direto tem me dado um feedback positivo no ano passado. Eu gerencio mais projetos e metragem quadrada do que os outros dois funcionários juntos mas todos nós recebemos quase o mesmo. Mas na minha avaliação anual de desempenho o vice-presidente executivo de operações me dá minha avaliação em vez do meu chefe direto. O que ele não fez para os outros dois funcionários e me diz que sou mais lento do que os outros dois funcionários. Porque fui primeiro e eu sou o único a descobrir os problemas com as casas. Depois digo aos outros dois como evitar esses problemas e contratempos e que agora estou sob sua mira. Muitas das razões que ele lista são literalmente inventadas. Não reais ou tão imateriais que questiono sua competência. Digo a ele que estou chocado e não tem ideia do que ele está falando e posso provar isso a ele com e-mails e mensagens de texto. Ele discorda. Três semanas depois apareço no local e estou trabalhando e ele faz meu novo chefe me demitir. Quase todo mundo está chocado e confuso com o que aconteceu. Eu estava em um trabalho de relações públicas para o qual eu era completamente subqualificado. Era para ser uma função de nível de entrada mas ela me fez gerenciar contas, campanhas e etc. Expliquei ao meu chefe várias vezes que não tinha experiência. Eu me sentia completamente fora de mim e toda vez que eu errava algo ela ficava louca comigo. Eu finalmente tive o suficiente e disse a ela que precisava de mais ajuda. Ela disse que não podia me ajudar e então me demitiu. Relacionamento romântico com um paciente. Estúpido porque foi 100% consensual e nunca ocorreu no trabalho nem afetou meu desempenho no trabalho, mas um dos outros técnicos veterinários reclamou. Fui demitido de um bar em que trabalhei por quatro anos pelo proprietário que quase nunca aparecia, mas nunca havia tido um problema comigo antes e nenhum cliente reclamava. A razão, disseram-me que agi como se estivesse no comando e estava dizendo às pessoas o que fazer. Eu era o gerente de segurança. Pequena empresa de software. Fui entrevistado pelo presidente e pela vice-presidente que por acaso era sua namorada. Ele achava que ela estava trabalhando demais mas ela não queria abrir mão de nenhuma autoridade. Fui contratado como gerente de escritório. Ela não se comunicou comigo sobre o que eu deveria fazer. Duas semanas depois ele me chamou em seu escritório e disse que eu não estava fazendo nada útil e me levou para fora do prédio. Demitido após uma semana de trabalho por não ser cristão, trabalhei por uma semana em um café de propriedade local quando adolescente. Durante minha entrevista era óbvio que os proprietários, o gerente me entrevistando e os funcionários eram muito religiosos. Eu não cresci em um lar religioso mas não me incomodava estar perto de cristãos os devotos. Eu era do tipo boa menina muito animada então as pessoas achavam que eu era uma cristã conservadora de qualquer maneira, de qualquer forma. Eu estava preparando algumas coisas nos fundos em um fim de semana agitado e alguns colegas de trabalho estavam falando sobre viagens missionárias. Eu não tinha tudo a acrescentar então não entrei na conversa imediatamente. Um deles se virou para mim e me perguntou se eu já havia feito uma viagem missionária e eu respondi que nunca fui, mas eles parecem bem interessantes. Eles me disseram que é fácil, basta ir a minha igreja e ver quais programas eles oferecem. Respondi que infelizmente não tem uma igreja e eu nunca fui a igreja antes. Ambos ficaram tipo, ok então, não se preocupe. E voltou para sua conversa. O gerente ouviu a conversa e me chamou em seu escritório. Ela me demitiu na hora dizendo que eu não me encaixava. Não deu mais explicações ou exemplos do que fiz de errado. Fiquei arrasada porque eu não tinha ideia do que ela estava falando. Eu sabia que ela era um pouco maluca. No entanto, na minha semana de estar lá ela dizia coisas como, você está planejando ir para uma faculdade de artes liberal. Eu tentei isso uma vez mas não aguentei os professores que forçavam suas visões de evolução em seus alunos. Você sabe que Darwin retratou sua teoria em seu leito de morte. É assim que eu sei que é falso. Mas ela é a gerente então tudo que fiz foi sorrir e acenar. Para aqueles que pensam, você deveria ter processado ou denunciado eles. Sim, eu tinha 17 anos e nem sabia que esse tipo de discriminação era ilegal. Não usei uma gravata que nunca me deram. Eu deveria ter uma gravata preta como parte do meu uniforme de segurança. Eles nunca me deram uma gravata e me disseram para não me preocupar com isso. Eu trabalhava à noite de qualquer maneira. Então algum executivo deu uma volta e viu que eu não estava usando gravata e disse para eles se livrarem de mim. Não eu mais um antigo colega de trabalho. Trabalhei em um restaurante com esse cara que era um dos melhores chefes. Basicamente o segundo ou terceiro encarregado da cozinha. Então ele já está lá há algum tempo e tem muito respeito especialmente nos fundos da casa. O restaurante tinha um acordo para os funcionários que se eles tivessem trabalhado o dia todo teriam 30% de desconto em qualquer comida que pedissem. Estava perto do fim do turno dos caras então ele fez um pedido de pizza para levar para casa com ele. Bem, como a maioria dos bons chefes que conheço ele não podia dirigir por motivos legais. Então sua namorada o levava para o trabalho todos os dias e o buscava. Cerca de meia hora antes de seu turno terminar ela aparece para buscá-lo. Ela também era anteriormente uma chefe neste restaurante e muito respeitada. Então ela normalmente aparecia cedo e tomava algumas bebidas no bar enquanto conversava com seus antigos colegas de trabalho e amigos. Bem, enquanto ela está esperando no bar a pizza que seu namorado pediu acabou e o namorado tinha um dos corredores de comida. Nosso restaurante estava muito ocupado para ter servidores servindo sua própria comida. Então contratamos pessoas para apenas servir comida para as mesas porque os garçons normalmente não podiam. Ele leva uma pizza para sua namorada para que ele não a esquecesse na parte de trás. Ela abre e come uma fatia ou duas enquanto ainda está fresco e bem. O gerente de plantão a vê sentada no bar está comendo e praticamente corre até ela e começa a gritar exigindo ver o recibo de sua pizza. Confusa ela entrega o recibo pensando que talvez ela tenha comprado a pizza errada ou algo assim. Ele pega o recibo, olha para ele e começa a bater de volta no bar exigindo saber porque ela está tocando comida com o nome do namorado. Ela percebe do que ele está acusando agora e fica tipo, ó não, ele pediu para levar para casa, são as pizzas dele. Mas como eu disse, aquele gerente estava super emotivo e não queria nada disso. Ele começa a falar sobre mentiras e roubos. Basicamente parado atrás do bar gritando com ela em um restaurante tranquilo. Ele puxa o namorado dela que não tem ideia do que está acontecendo para fora da cozinha e imediatamente começa a gritar com ele exigindo demais para saber porque ele está roubando. O cara fica calmo e tenta explicar o que está acontecendo mas o gerente não quer nada disso. Diz-lhe para sair agora no local e ir embora, para ligar de manhã para ver se ele tinha um emprego ou não. Todo mundo adorava aquele cara e ele era um cozinheiro incrível. O chefe de cozinha lutou muito por ele, mas aquele gerente em particular era o irmão do dono então não havia nenhuma chance. O cara perdeu o emprego mas vários anos depois os dois ainda estão felizes juntos e trabalhando em restaurantes sofisticados onde ambos estão muito felizes. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.